Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi 9 SE, que é uma versão um pouco mais barata do Mi 9. O Mi 9 SE é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.97 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 432. Seu processador é o Snapdragon 712, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.2 e 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Adreno 616. Na parte de câmeras, nós temos uma traseira da Sony, o sensor Sony IMX586, a frontal não tivemos especificação dela. Mas sabemos que a traseira possui 48MP, uma auxiliar de 8 e a outra auxiliar de 13, enquanto a frontal fica com 20MP e vale lembrar que flash somente na câmera traseira e também ela grava em 4K a 30FPS. Na parte de memória RAM, nós temos 6GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna, 64 ou 128 GB. E vale lembrar que nós não temos a opção de expandir a memória nesse aparelho. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips e sem baia híbrida, já que não podemos expandir a memória. Bluetooth é o 5.0, ele possui NFC, Wi-Fi, ABG em A100, 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou e o Galileu 4G que funciona no Brasil. E é em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola, infravermelho e também o biométrico, só que o biométrico é aquele que é na tela. Você pressiona na tela do dispositivo e lê sua biometria. Na parte de bateria, nós temos 3070 mAh, fabricado pela Xiaomi, de entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, preto e violeta e um peso de 155g. Bem, chegamos então na parte mais atrativa desse aparelho, que é o seu valor, claro, comparado à versão normal do Xiaomi Mi 9. Tá aí na casa dos R$1.390, R$1.400, nos links da descrição e do primeiro comentário. Mas bem, aqui nós temos um Pro bem interessante dele, seu processador Snapdragon 712, claro, ele não é um 845, mas ele não te deixa na mão de roda tudo também, tudo da Google Play você vai rodar. Desempenha tarefas muito bem, como rodar jogos, gravar em 4K, sem problema nenhum. Memória RAM, nós temos 6GB aqui, tem gente que prefere 8GB, mas sinceramente passou de 4GB, eu acho que para o Android 9 já... Não precisa mais que 4GB, digamos assim. Mas aqui nós temos 6GB à disposição. Armazenamento, esse é um ponto delicado, porque eu sei que tem muita gente que usa cartão SD ainda por N motivos, seja para tirar a informação mais rápido do dispositivo, seja para carregar informações, enfim. Nesse aparelho você não conta com a opção de usar um cartão de memória, então faça sua escolha sabiamente entre a versão de 64GB ou 128GB. Bem, sua câmera é um show à parte, cara, esse sensor da Sony...